Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Para gerir o cargo máximo da capital, é necessário coragem e competência. Em um sistema democrático, é importante manter o voto de confiança da população. Mas para garantir este voto, é necessário mostrar que o trabalho está sendo realizado. Em áreas prioritárias para a cidade. No mês de agosto, promovemos o primeiro Fórum de Líderes do Piauí. Onde desenvolvemos um documento que conduz propostas nas áreas de saúde, educação, segurança e arquitetura e urbanismo. Para assim, orientar no plano de governo dos candidatos à Prefeitura de Terezinha. Hoje, converso com o atual prefeito e candidato à reeleição Firmino Filho. Bom dia, prefeito. Bom dia. Mais uma vez aqui no Líder Piauí. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Alegria é nossa, mas como eu estava falando, o foco hoje é bem diferente. Nós realizamos, prefeito, no Piauí, um fórum. Onde reunimos líderes nas áreas de educação, saúde, segurança, arquitetura e urbanismo. Dentre várias discussões que aconteceram no fórum. O fórum foi muito rico. Muitas pessoas participaram. Nós elaboramos um documento. E vou passar as suas mãos ao final do programa. Mas eu quero ouvir do senhor quais são as suas propostas em cada uma dessas áreas. Tá certo? Vamos começar pela área de segurança, prefeito. O senhor já foi prefeito da capital por dois mandatos. Esse é o terceiro mandato. Já está pleiteando um próximo mandato. O que o senhor pensa aí de inovação nessa área de segurança de Terezinha? Nós sofremos cada vez mais com a questão da falta de segurança e com a violência na cidade de Terezinha. Essa é uma característica da nossa cidade que infelizmente nós temos que combater. A prefeitura, ela está buscando cada vez mais se integrar às políticas públicas adotadas pelo governo do estado. Nós todos sabemos que cabe ao governo do estado, através da sua polícia militar, que é ostensiva e é preventiva. Cabe à polícia civil, que é investigativa, esse processo de segurança e de repressão. E, obviamente, todo o aparelho jurídico está também a nível estadual. Mas a prefeitura não pode ser omissa numa questão tão importante quanto essa para a qualidade de vida da nossa população, das nossas comunidades. É exatamente por isso que nós estamos buscando entrar cada vez mais nessa questão, se integrando a essas ações que o governo do estado tem desempenhado. Qual o nosso papel? O que nós pretendemos fazer? O que nós queremos fortalecer? Primeiro, nós queremos fortalecer espaços públicos seguros. Nós temos algumas experiências que são extremamente exitosas. Eu falo aqui, por exemplo, do Parentão, na Zona Sul. Geramos um espaço seguro e esse espaço seguro atraiu as comunidades, atraiu as famílias, atraiu as pessoas. E gente gosta de gente, é exatamente por isso que 1.500 pessoas, todos os dias, estão presentes. E esse assunto foi recorrente no fórum, no painel de segurança, foi falado sobre essa questão dos espaços, para unir essas pessoas. Mas foi dito também a da falta de manutenção desses espaços. Se melhora, a população começa a se utilizar do espaço, mas não há uma devida manutenção. O Parentão já tem um ano, vai fazer agora no final do mês, de setembro, e ele continua em ótimo estado de conservação. Por quê? É um espaço público seguro. É diferente do que nós fizemos anteriormente em praças. Muitas praças foram reformadas, qualificadas, e de repente, como a população não se sentia segura, a população não ia. E a praça ficava abandonada. Com o tempo, os vândalos podiam trabalhar e isso levava à deterioração da praça, do espaço público. Então, a existência de espaços públicos seguros implica também que esses espaços, ao longo do tempo, vão ser mantidos. Eu falo aqui, por exemplo, de outra experiência importante na Zona Sul, que é o céu lá do Porto Alegre. Ele também é um espaço seguro e que tem atraído muito a população. Eu falo de outra experiência que se iniciou recentemente, mas que já é um sucesso absoluto. Mais de 8 mil pessoas visitando todos os domingos, que é o Parque da Cidadania. Ficou muito bonito aquele parque. O que nós queremos é levar essas experiências do Parentão para outras áreas da cidade de Teresina. Quando o projeto é bem sucedido, a gente percebe logo, porque as próprias comunidades começam a demandar da prefeitura. Um dia desse eu estava no Acarap e uma senhora me pediu, prefeito, eu quero que você faça um acarapão aqui. Eu quero um acarapão, né? O parentão do Acarap. E um dia desse também, lá na Lagoa do Mocambinho, me pediram um mocambão. E, de fato, já estava, inclusive, contemplado na segunda fase do projeto. Já vai até ganhando nome, né? Vai ganhando nome de mocambinho a mocambão. Então, eu acho que é importante essa existência de espaços públicos seguros. Outra questão também importante é essa busca de parceria com o Governo do Estado, se integrar às políticas do Governo do Estado, através da localização daquelas áreas que são as mais violentas. Segundo lugar, nós temos que ter um tipo de intervenção. A parte do Estado entrando com sua Polícia Militar, sua Polícia Civil e a Prefeitura entrando. com obras urbanas para valorizar a comunidade, para marcar a presença do poder público. Asfalto, creche, praça, quadra. E, ao mesmo tempo, entrar com projetos sociais voltados principalmente para a nossa juventude. Projetos de qualificação, projetos de esporte, projetos de cultura. Então, essa ação... O que é importante também na educação? Claro. Essa ação integrada, chamando todas as lideranças comunitárias, lideranças religiosas, pessoal do esporte, enfim, para que nós possamos ter uma mobilização daquela comunidade para o enfrentamento da questão da violência. E, não menos importante, nós temos também uma preocupação muito grande de trabalhar na área da educação. Grande parte desses jovens que estão envolvidos em violência, eles passaram pelas escolas públicas. Então, é fundamental que nós possamos detectar esses jovens que têm esse potencial e que nós possamos engajá-los em atividades que sejam importantes, de atividades cívicas, atividades extracurriculares, atividades relacionadas ao esporte e cultura, para aproveitar todo o seu potencial para que ele não venha a ser uma presa fácil do tráfico. E, além disso, temos outras alternativas para o nosso futuro, basicamente para que nós possamos ter também um olhar mais solidário em relação àquelas pessoas que sofrem com a droga de samba. Quando a gente escuta sobre essa questão de segurança pública, já nos remete logo a pensar em polícia. Nós temos aí visto uma discussão acalorada, inclusive os seus outros adversários que aqui passaram pelo líder de Piauí, falaram muito da guarda municipal. Como está esse projeto, prefeito? O que realmente pensa na sua gestão com relação à guarda municipal de Terezinha? A guarda municipal, ela vai ser utilizada dentro desse processo. Primeiro, de gerar espaços públicos seguros. Segundo, processo de ser uma força complementar, polícia militar e polícia civil, junto desses projetos especiais que a prefeitura vai fazer, como é o caso, por exemplo, do projeto Vila Bairro de Segurança. Ela é uma instituição que está sendo implementada agora. Portanto, é uma pequena sementinha que vai germinar, uma planta que nós temos que olhar com muito carinho, para que essa organização possa crescer, fortalecida, com uma cultura organizacional bem consolidada, de disciplina, de foco nos seus resultados, e que possa ter o respeito da sociedade, à medida que ela consiga trazer resultados efetivos. Então, nós fizemos o concurso, nós estamos implementando essa guarda, chamamos já 100 homens e mulheres, e vamos chamar todos os concursados até o primeiro semestre do ano que vem. E é importante que essa guarda possa crescer, com respeito da cidade, pelos resultados que ela vem a gerar. Perfeito. Nós temos uma pergunta do nosso colega aqui da casa, Feitosa Costa. Prefeito Firmino Figo, gostaria que o senhor respondesse, ao senador Elmano Ferre, as obras que estão em andamento, são fruto de planejamento da equipe do PSDB, a partir de Alferraz, ou foram todas planejadas no período de Elmano? Olha, basicamente nós temos o maior número de obras que a Prefeitura de Teresina já fez na sua história. Nunca a Prefeitura investiu tanto quanto nesse bienio, 2015 e 2016. Nós vamos passar de 350 milhões de reais de investimentos nesse período. E o grosso desses investimentos a mais que a Prefeitura tem feito, são basicamente em termos de mobilidade urbana. Recentemente fizemos a entrega da ponte Anselmo Dias, que faz a ligação da Avenida Central do Diceu com a Avenida Gilmartins, que dá uma nova comunicação entre o Grande Diceu e a zona centro-sul da cidade de Teresina. E dizer que não são apenas obras como ponte, temos outras duas pontes já engatilhadas para fazermos nesses próximos anos, que é a segunda ponte do Putiveiro e a ponte que liga a água mineral à Universidade Federal do Peu. E são obras também como avenidas, várias avenidas estão sendo abertas na cidade de Teresina, como é a Avenida Putiveiro, como é, por exemplo, a Manel Aires Neto, enfim, várias avenidas, como é o prolongamento da Barão do Castelo Branco, ali, margeando o Albertão em direção à BR. E são obras também como terminais de integração, já concluímos dois, estamos fazendo outros três terminais e temos três outros para serem iniciados e serem entregues até o final do ano que vem. São corredores exclusivos de ônibus, como nós estamos fazendo ali na Barão de Gurgueia, na Miguel Rosa, estamos fazendo ali na Gilmartins, ali na Kennedy, ali na João XXIII. Todo esse pacote de obras, nós conseguimos seu financiamento através de recursos federais, através do Pacto Mobilidade, que nos permitiu acessar recursos do Orçamento Geral da União, assim como também recursos de empréstimos. O Plano Diretor de Transporte Urbano da cidade de Teresina foi estabelecido em 2009, pelo prefeito Silvio Mendes, que o transformou em lei. E nós, a partir do primeiro dia da nossa administração, nós lutamos para transformar esse plano em obras concretas para que nós pudéssemos instalar na cidade de Teresina essas obras necessárias para o modelo BRT, que foi iniciado lá em Curitiba, e espalhou-se pelo resto do mundo, em cidades médias e grandes, que pudesse ser instalado aqui também. Então, o planejamento estratégico foi feito pelo prefeito Silvio Mendes, e o planejamento operacional começou com a nossa gestão, no início da nossa gestão, não apenas desenvolvemos projetos executivos, como também fomos buscar os recursos externos. E conseguimos, e essas obras estão sendo, estão começando a ser entregues à nossa população. Nós tivemos no nosso fórum uma discussão, um painel sobre mobilidade urbana, onde foi apontado algumas questões. Uma delas foi a obra que ficou iniciada e não é terminada. Isso, inclusive, foi mostrado lá, muitas obras aqui no Piauí, principalmente em Teresina, de obras inacabadas. Essas responsabilidades na cobrança disso, dessas obras inacabadas, é de responsabilidade de quem? É da Prefeitura ou é do Governo do Estado? Obviamente, tem algumas obras que são do Governo. Agora, tem outras que fazem parte também do município. Dificilmente a gente pode generalizar essa resposta. É importante salientar que existem obras em andamento por parte da Prefeitura, e essas obras podem ter um ritmo mais lento agora do que no passado. Basicamente, por conta da crise financeira, que não apenas afeta os cofres municipais, como também afeta o próprio desembolso das obras que se baseiam em recursos externos. Do nosso conhecimento, são pouquíssimas obras que estão paradas por falta de recursos. Nós fomos também às ruas para ouvir a população. Tem uma pergunta para o senhor das ruas. Está ótimo. Eu queria saber, com os dados, quais são os projetos de vocês para a nossa Teresina? Porque a gente vê a nossa área de lazer destruída, coisas que eram para estar sendo algo beneficente para a gente. E, pelo contrário, vocês não estão ajudando. Eu espero que vocês possam estar tendo um bom projeto para a gente também. Acabava de falar sobre essa questão. Podemos falar do nosso parentão, que é um centro de esporte e lazer, que atende a grande parte da região sul de Teresina. Podemos falar do CEL, que é um centro de esporte e de cultura integrado. Nós temos um belíssimo equipamento lá no Portal da Alegria. Temos outro belíssimo espaço de esporte e cultura também, lá no Parque de Itaia, que fica na Grande Santa Maria da Codipe. Temos também o Parque da Cidadania, que também é um espaço de esporte e lazer. Enfim. Nós vamos para um intervalo, prefeito. Daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouco sobre a área de saúde, que eu acho importante a gente falar, e a área de educação. Já começou a falar em alguma coisa, mas nós vamos voltar com relação ao nosso fórum. E você que está aí, continue com a gente, é rápido o nosso intervalo comercial. Tchau. 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 Tchau.